Meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo, espero que vocês estejam bem. Galera, tô aqui hoje com o Moto Oni, esse aqui é o XT1941, tá? O que que acontece com esse aparelho, galera? Esse aparelho não tá funcionando no alto-falante, tá bom? Quando a pessoa faz uma chamada pra ele, ou quando a pessoa faz algum tipo de áudio, ele não escuta a pessoa, tá bom? Então, porém, aqui funciona, que é o áudio auricular, mas a campainha, quando alguém liga ou quando ele vai escutar uma música, o áudio não está saindo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui o procedimento que foi feito aqui, tá? Olha, a gente vai retirar a tampa traseira, tá? Que é essa daqui, ó, muito fácil pra tirar a tampa, tá bom? Vocês podem observar que nesse canto aqui você vê uma ligeira oxidação, tá vendo? O cliente disse que usa o celular muito na cintura, tá bom? Vocês podem reparar aqui, ó, que ele tá com bastante ponto de oxidações, tá bom? Olha pra vocês verem, nesse setor aqui, ó, aqui. E aqui também no botão, no botão home, no sensor ID, vocês podem observar também que ele também está oxidado, ó. Tá vendo? Isso aqui, gente, olha, isso daqui é de colocar na cintura, tá? Tá vendo? Olha por trás do botão, todo oxidado, tá vendo? Por cima. Então, vamos logo ao ponto, tá bom, gente? Gente, ó, vamos deixar no cantinho aqui, a gente vai pegar, retirar todos esses parafusos da parte traseira aqui, tá bom? E vocês vão dar uma leve levantada aqui, ó, e essa tampa vai soltar. Vocês podem ver que tá cheio de areia o aparelho, olha, cheio de areia, tá vendo? O que que acontece, gente? Esse aparelho, como o cliente usa muito na cintura, ele acaba oxidando os pinos de contato do alto-falante, tá? Lembrando, gente, pra vocês que estão aprendendo agora, esse aqui é a saída de áudio, tá bom? Aí, ó, aqui tem o alto-falante, tá? E por baixo aqui desse plástico, vem conectado nesse dois pontos de soldo aqui, ó, dois pontos de cobre, tá bom? Esses pontos aqui, tá vendo? O que que acontece, gente? Com o tempo, a oxidação, quando com o tempo a água seca, O que que acontece, a água seca e o aparelho para de funcionar o áudio, tá bom? Vou colocar aqui só pra vocês ver como que vai ser o procedimento que será feito aqui, tá? Se vocês estão com esse problema, galera, vocês vão conseguir resolver fazendo isso, tá? Primeiramente, a gente vai dar uma limpezinha aqui desse alto-falante, vamos tirar toda essa sujeirinha aqui, tá? Limpar, achar bem limpinho. Tá bom? Jogar um pouco de álcool isopropílico em cima desse conectorzinho aqui, só um pinguinho de álcool, tá vendo? Aqui em cima, ó, vamos pegar a escovinha e vamos escovar, tá vendo? Pode ser uma escovinha velha, também, se você não tiver uma velha, pode ser uma novinha. Que importa, olha pra você ver a diferença, galera, que fica, olha. Tá vendo? Eu pego muito o aparelho com oxidação aqui, gente, então, uma simples limpezinha resolve. Limpamos aqui, beleza, aqui já não vai mexer mais. A gente vai pular pra essa plaquinha de carga aqui, tá, gente? Olha, esses aqui, gente, esse conector é o conector que transfere o áudio pro alto-falante, tá bom? A gente vai fazer a limpeza nesse conector agora, tá? Ó, vamos deixar aqui a câmera. Vamos pegar, jogar um pouco de álcool na escova, tá vendo? Não muito, ó, um pouquinho, beleza. E vamos estar escovando aqui também, tá, esse setor. Aproveitar, ó, vamos tirar toda a sujeirinha que tá aqui acumulada, tá bom? Vamos escovar, tirar toda a sujeirinha, tá? Galera, você está com esse problema aí, pode fazer isso aí pra resolver, tá? Certeiro, tá? De resolver. Ó, limpou. Limpou certinho. Vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? A gente vai colocar a tampa, tá? Colocou a tampa. Vamos pegar os parafusos e vamos estar parafusando a tampa agora, tá bom? Tomar cuidado, gente, pra quando não abrir esse celular, vocês não rasgar o flex de sensor ID, tá bom? Que esse aí pode danificar seu sensor aí, pode estragar seu sensor, tá? Se vocês não têm uma certa confiança no que você está fazendo, mesmo vendo o vídeo, o correto mesmo é levar na assistência. Mas se você ver que você é apto a fazer o serviço, você mesmo faz em casa aí e já deixa de gastar uma grana, né? É lógico que todos nós querem economizar. Então é por isso que eu faço esses vídeos, gente. Eu faço esses vídeos pra poder ajudar vocês aí, entendeu? No dia a dia, você mesmo que quer trabalhar com assistência técnica, tudo mais, você que quer aprender a fazer pelo menos o básico. Então é uma noçãozinha, galera. Pode fazer, galera. Não precisa ter medo, não. Isso, cara, isso vai mudar a sua vida. Isso muda a vida, tá, gente? Você que tem vontade de trabalhar com isso, isso muda a vida, gente. Vai por mim, tá? Eu dou total apoio pra vocês fazer, montar uma assistência, pra vocês querem crescer na vida. Porque o sol nasce pra todo mundo, entendeu? Então é super... É super bom a gente estar vendo esses vídeos. A gente que nunca fez um curso, né? A pessoa que nunca fez um curso. Tá fazendo e vendo esses vídeos aí, isso vai ajudar bastante, tá vendo? Aí, ó. Certinho. Pode ver, ó. Oxidação mesmo. Isso aqui é suor, gente, tá vendo? Então é isso aí. Vou fazer também uma limpeza no alto-falante auricular pra ficar certinho, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like, galera, que isso é muito importante pra mim. Isso motiva muito a fazer mais vídeos, valeu? Fiquem com Deus. Até mais.